Olá, seja bem-vinda a mais um programa Vitrine do Artesanato na TV. E claro que todos os dias a produção faz um capricho para que a gente consiga levar para sua casa o melhor, sem dúvida alguma. Com pessoas, com produtos, enfim. A nossa finalidade aqui é que a gente possa fazer a diferença aí no seu dia. Então fica com a gente, tem muita coisa bacana, viu? Já vou começar apresentando uma queridíssima que está aqui com a gente hoje, que é a Carmen Freire. Gente, ela faz um trabalho sensacional de crochê. Quero saber todos os detalhes, já vou aí falar com você, tá? Mas hoje nós temos um outro convidado muito especial também, que é o Ayrton Springler. Nome lindo, difícil, enfim. Ele está trazendo um trabalho incrível. Vou aí dar um beijinho em você, meu querido. Me trouxe tanta sorte. E tu também, viu? Olha, que coisa boa. Quero que você me mostre todos os detalhes desse trabalho maravilhoso. Ele é um mestre do patchwork, viu, gente? Olha que incrível. Tem muita coisa bacana. Já volto para você me contar tudo para a gente poder fazer aula, combinado? Falamos já, já. Vem aqui comigo, ó. Deixa eu dar um beijo na Carmen. Tudo bem, minha linda? Tudo. Beijo, seja bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer. Vamos começar a nossa aula? Então, bom, para fazer esse porta-pratos, eu vou usar o barbante número 6 e agulha 4. Tá. Tá? Mas antes de começar o nosso trabalho, é necessário sempre a gente ter um molde. Para o crochê endurecido, sempre tem que ter um molde que a gente vai moldar ele, né? Então, vamos lá. Bom, o meu molde é esse aqui. Eu vou fazer um fundo de 29 centímetros de diâmetro. Isso é um papelão que você pegou, mediu, cortou e fez o teu molde, é isso? Isso. Tá vendo? Vai dar 29 por 29, que é o diâmetro todo. Tá? Aí, esse aqui, eu fiz uma tira. Vou mostrar assim para os meninos verem. Ó, fiz uma tira bem comprida de 93 centímetros. E a altura dela, ó, daqui até aqui, 26 centímetros. Tá. Depois, o que eu fiz? Eu só colei ela em volta deste círculo. Você colocou uma fita adesiva? Tudo com fita adesiva e pronto. Tá pronto. Agora, esse fundo aqui dela, eu fiz dois. Para ficar reforçado. O porquê? Porque quando eu for fazer a tampa, eu vou usar, tá? Então, eu já deixo um separado. Ok. Porque na hora que eu for fazer a tampa do porta-prato, aí eu uso dois. Esse, então, você faz dois círculos de 29 centímetros de diâmetro, tá? Um para o molde e um para a tampa. Esse molde, a gente pode pegar caixa de papelão. Ah, eu pego todas as caixas que eu vou no mercado lá e eu vou catando todas as caixas. Ah, leva para fazer molde. Já deixa o estoque em casa. Já deixa. Porque aí, tirando essa base, dessa peça que nós vamos aprender hoje, você vai usar a sua criatividade e criar milhões de outras coisas. Vai, depois dá para você fazer caixas redondas, com tampa. Depois dá para fazer uma cesta de pão redonda. Então, esse molde, você vai usar bastante. Você faz e guarda e depois a criatividade vem. A gente tem ele redondo, mas eu posso criar, por exemplo, hoje tem pratos quadrados, né? Posso criar o quadrado também nesse mesmo... Pode, da mesma forma. Da mesma forma. Eu encanta essa peça, gente. Vamos embora, começar? Bom, vamos começar. Então, eu começo sempre pelas correntinhas. Tá. Olha, eu vou pegar o meu barbante e vou dar uma laçadinha assim, ó, só um por cima do outro. Aí, eu volto aqui, ó, o primeiro pontinho, ó. Ele já dá um nozinho, ó. Vou fazer uma corrente e mais um nozinho pra segurar. Dentro dessa única corrente, eu vou fazer 16 pontos altos. Então, meu primeiro ponto alto. Se você que já faz crochê, quer fazer as três correntinhas, que serve como ponto alto, pode fazer assim. Mas eu faço o meu desta maneira. Deixo a corrente bem folgada. Venho aqui, puxo, ó, tá? Agora, eu tiro os dois e dou uma correntezinha aqui pra segurar, que é um pontinho. Carmen, pelo que eu tô vendo aí, até mesmo as pessoas que nunca fizeram, que não sabem, dá pra acompanhar porque é bem fácil, né? É bem fácil e você vê que eu ensinei bem devagarzinho, né? Agora, o primeiro ponto. Ó, eu dou uma volta, primeiro ponto alto. Dentro da corrente, puxei, ó. Ficou três. Ok. Uma volta, tirei dois. Mais uma volta, tirei dois. Então, esse é o ponto alto. Eu tô ensinando assim porque até quem não faz, né, já aprendeu a fazer o ponto alto, a correntinha, o início, tudo. Então, sempre aqui dentro dessa correntinha, eu vou fazer dezesseis pontinhos altos. Ó. Vou fazendo sempre assim, tá? Porque, na verdade, a base toda dos pontos desse porta-prato é pontinho alto. Então, aqui você já aprendeu pontinho alto. Olha, dezesseis pontos altos. Tá aqui, eu vou soltar aqui que eu quero ensinar você a fechar. Então, aqui tá. Dezesseis pontinhos altos que eu fiz. Agora, eu vou ensinar aqui o encontro, ó. Lembra aquela que eu deixei bem compridinha, ó? Eu venho com a minha agulha, pego ela aqui, coloco dentro da correntinha, ó. E vou puxar o meu barbante, ó. Passando pelos três. Pronto. Fechou. Agora, eu dou um pontinho pra segurar e vou começar a aumentar este círculo, tá? Ok. Então, pra mim aumentar ele, eu vou fazer dois pontos no mesmo espaço. Um, dois. No próximo, um pontinho. Ó, um pontinho. E assim eu vou fazer na volta toda. Dois e um. Dois e um pontinho, tá? Finalizando essa volta todinha. Ó, vou fazer mais um aqui, que é pra você perceber, ó. Sempre dois e um. Dois e um. Tá. Finalizando a volta toda. Agora aqui eu quero mostrar. Ó. Eu finalizei essa volta todinha. Pra mim, agora tá fácil. Imagino que as pessoas de casa, as meninas também estão entendendo, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Dá pra entender, né? Então. Tranquilo. Ó, terminei aquela volta de dois e um todinha. Tá. Agora, o aumento, ele vai aumentando natural. Porque sempre onde eu tenho os dois pontinhos, eu vou manter dois pontinhos. E depois eu vou vindo com um pontinho alto. Ah, entendi. Tá? Então, ó. Aqui eu vou abrir bem. Então, que parece ser difícil, não é? Não é. Você mantém, né? E aí ele vai aumentando natural. Naturalmente. Aqui eu coloquei dois pontinhos, certo? Aí eu vou com um, dois pontos altos. Entendi. Aqui deu um ponto alto. Na segunda volta, já dá dois. Na terceira, já vai dar quatro. Aí o aumento vai sendo assim. Então, é sempre assim, gente. Ó. Eu vou fazer... Vou repetir isso por nove vezes, ó. Dois. Aí aqui vem um. Mais um. Aí a gente já chegou aonde tem os dois. Então, aqui eu coloco dois. Ó. Entendi. Tá? E aí, começo a volta de um. Então, vai ser sempre assim. Eu vou fazer esse processo por nove voltas. Tá. Tá? Ó. Vai ficar assim. Vou pegar uma parte bem onde tem os aumentos, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem um e aqui tem o outro. Que é onde eu vou colocando os dois e dois. Mas, na verdade, o aumento, ele vai aumentando aqui dentro, ó. É isso mesmo. Né? Que a gente começa com um, dois, três, quatro. Depois que a gente entende, a gente consegue enxergar dessa forma, né? Tá? Depois que você consegue visualizar exatamente como é. Isso. E esse fundo aqui, a gente faz sempre do tamanho do fundo lá do molde que eu ensinei. Ok. Se você quer fazer um menor, você vai fazer esse trabalho aqui com menos volta. Aí aqui você vai diminuir a quantidade. Bom, então, aqui, o nosso trabalho, eu tenho que fazer, ó, uma volta de pontinho baixo. Vou mostrar o pontinho baixo. Vamos lá. Aí nesse trabalho todo, quando eu finalizo esse fundo, eu faço uma volta de ponto baixo. É só isso aqui que é pontinho baixo. Terminando isso aqui, daqui a pouco eu vou mostrar. Ah, você é ótima. Eu ia falar pra ela, espera um pouquinho que eu já volto a ela junto. Vão, estão muitos segredos. Me mostre todos os segredos, por favor. Mas eu quero fazer um convite pra você pra conhecer um kit pra lá. Você tá vendo o que a gente tá fazendo aqui? O que a nossa querida Carmen tá desenvolvendo? Gente, o crochê endurecido é uma riqueza. É uma peça nobre, faz a diferença sim. E eu vou trazer agora a possibilidade de você ter o teu kit aí na sua casa. O kit crochê endurecido. Gente, ó, você vai aprender peças em qualquer formato, com uma fantástica técnica aí, sem dúvida alguma. Este kit é completinho pra você já começar a trabalhar na sua casa. Vamos começar aqui pelos DVDs? Melhor. Vou te passar o telefone já. Corre pro telefone, porque tem uma condição muito especial. O preço tá pra lá de bacana. Vou te falar o valor também, tá? Mas já vai ligando 0800 200 5300. Essa é a oportunidade que você tem de aprender uma nova técnica na sua casa e desenvolver aí trabalhos e aumentar a tua renda, de repente. Mudar a tua história de vida. Deixa eu te mostrar os dois DVDs que acompanha, tá? Esse DVD aqui, gente, ele tem 13 aulas exclusivas. E mais, hein? Você vai levar também dois rolos de barbante cru, que tá aqui, ó. Acompanha no teu kit, pra que você realmente possa começar aí a desenvolver o teu trabalho. Mais a agulha de crochê, também acompanha no kit e mais os seis potes de resina endurece. É importante a gente lembrar que é uma exclusividade da vitrine do artesanato. Não adianta procurar com a qualidade que a gente oferece, não, porque você não vai achar por aí, tá? Nessa qualidade, a gente garante pra você um resultado final muito bacana do seu trabalho, porque a gente sabe que tá te oferecendo. Então, corra pro telefone 0800 200 5300, até porque ligou, pediu o seu kit. Dá uma olhada aqui, ó. É um presente, gente. Essa bolsa faz toda a diferença, é extremamente charmosa. Bem bacana que você leva de presente. E ela é flexível, tá vendo? É fácil aí de você colocar as coisas aqui dentro, enfim. Bem bacana o kit completo pra você. 0800 200 5300. Zero preço disso que eu ia contar. E vou mesmo, porque tá bem baratinho. Seis parcelas de R$ 29,90, só seis parcelinhas de R$ 29,90. Você pode, inclusive, pedir pelo nosso site, vitrinedoartesanato.com.br, ou o telefone que eu vou repetir pra você. 0800 200 5300. E aí, Carmen? Tudo certo por aí? Vamos, tudo certo. Podemos continuar? Podemos continuar. Vamos lá. Agora você vai contar aquele segredo, né? O segredinho. Agora pra gente subir o nosso porta-pratos. Vamos lá. Bom, então eu terminei aquela voltinha de pontinho baixo, né? Que eu já ensinei. Eu vou fazer o ponto alto pegando por trás dos pontinhos baixos. Ó, uma volta. Ok. Vem pra minha frente com a agulha. Volto, ó, por trás do pontinho baixo. Puxei. A partir daí que eu vou mudar só, né? Que vai mudar. Só isso, tá? Ok. Então é só isso, ó. Ponto alto normal, só que em vez de pegar assim, eu pego assim, ó. Ok. Por trás dos pontinhos baixos. Tá. Bom, então agora aqui eu vou mostrar a abertura do nosso porta-pratos. Ó, eu fiz essa volta todinha de pontinho alto, tá? Aqui. Uhum. E deixei um espaço aqui de 12 pontos baixos, sem o ponto alto, que é onde vai ficar a abertura. Ah, entendi. Tá? É um detalhe que não pode esquecer. Isso. Essa é a abertura, tá? Então agora o outro segredinho. Vamos voltar aqui. Um pontinho alto bem em cima do primeiro. Um. Dois. Aqui. Três pontinho alto. Tá. Tá? Então eu fiz, ó. Aqui no início, na volta, três pontinho alto. Agora eu vou fazer esses pontos tijolinho, que é do nosso porta-pratos. Ó. Três. Pulo. Um. Dois. E faço dois pontos altos no mesmo espaço. Esse é o ponto tijolinho. É um super efeito. Olha que bacana. Tá? Então eu vou fazendo isso na volta toda. Sempre pulando. Ó. Dois. Ponto alto. E fazendo dois. Tá? Quando você chegar aqui nessa ponta, você vai fazer os três pontinhos altos que eu fiz lá do início. Ok. E volta com os pontos tijolinho. Por exemplo. Assim. Ó. Então aqui tem os três, sempre três. E volta com os pontos tijolinho intercalando. Vem lá. Então você vai fazer isso. Vai e vem. E volta, tá? E volta, tá? Ele vai ficar assim. Tá? Então eu vou mostrar aqui. Vamos contar junto, olha. A primeira volta de tijolinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Pra finalizar o nosso corta-prato, eu vou fazer pontinhos baixos, que eu já ensinei, igual lá do início, em toda a volta. Aí a gente volta pra início, que é o ponto baixo. O pontinho baixo. Então eu faço ponto baixo em toda a volta aqui, ó, tá? E aqui nessas laterais, onde eu tenho abertura. Ponto baixo em todos. Depois eu vou repetir mais uma vez este ponto baixo, só que assim, ó. Por cima dos pontinhos baixos. Ó, ok. Tá? Ah, tá. Ele vai por cima. Entendi. Tá? Isso que é importante a gente visualizar. É, então. E esses é o segredinho. O segredinho do... O importante de assistir o programa é esse. É. Que pega todos os segredos. É o segredinho do resultado final. Aí pra que você tenha um trabalho bacana. Então aí aqui eu finalizei. Ó, terminei. Pronto. Tá pronto essa parte. Então, entendeu? Primeiro uma volta todinha de ponto baixo. Depois mais uma volta por cima do pontinho baixo da volta anterior. Ok. Aí eu tenho essa lateral aqui dele. Aqui, ó. Ela fica assim lá no início, ó. Tá. Tá? Ela fica retinha. Mas eu quis fazer um acabamento aqui. Então o que que eu fiz, ó? Uma volta de ponto baixo desta maneira. Peguei os dois pontos altos. O ponto alto deste lado e o ponto alto deste lado, ó. Ok. E pontinho baixo. Só isso já deu essa lateral... Diferença, né? Já faz a diferença na peça, né? Diferença. Vou terminar. Prontinho. Aqui eu terminei. Então eu fiz isso na volta todinha, tá? Que é o acabamento, né? Tá pronto o porta-prato. Agora falta a tampa. Bom, gente. A tampa não vai ter segredo nenhum. Porque a tampa é o fundo que eu ensinei do porta-prato. Só que você vai fazer a volta de pontinho alto pegando por trás nela toda. Não vai deixar nenhuma abertura. Entendi. Tá. Deixa nenhuma abertura. Agora eu venho aqui pra finalizar uma volta de pontinho baixo. Na verdade a gente deixou uma abertura pra você poder tirar o prato depois. Isso. Não é o caso aqui. Então aqui você finaliza realmente o trabalho. É. Então todo de pontinho baixo. Aí eu tenho essa lateral aqui, ó, que é uma sobra, tá? Ó. Tá? Aham. Que eu vou ensinar a fazer agora. Ok. Eu vou até te convidar, olha, antes dela começar esse novo processo, eu se fosse você eu ligava correndo pra nossa central, pra vitrine do artesanato, gente, porque tem uma oportunidade incrível pra você desenvolver esse trabalho já assim que chegar o teu kit. É um kit pronto, que foi desenvolvido especialmente pra você que quer aí, de repente, uma nova técnica, né? Esse novo sistema de trabalho aqui. Eu nunca tinha visto. Esse aqui, gente, é um trabalho que eu nunca... É uma criação. Eu confesso. É criação sua, né? Criação. Todo o trabalho que eu apresento é sempre ideia minha. Ah, eu acho sensacional. E é dada por Deus pra mim. E que todo mundo tem. É só você realmente se arriscar, querer se arriscar pra desenvolver aí a tua criatividade, tá? O kit tá incrível. Você vai levar aí dois DVDs, são 13 aulas exclusivas de crochê endurecido. Gente, leva também dois rolos de barbante cru, a agulha de crochê e os seis potes de resina endurece. Esse produto todo que a gente tá te mostrando aí é uma exclusividade nossa. Portanto, a gente garante aí o resultado final do seu trabalho, tá? Vale a pena e de presente você ainda leva essa linda bolsa. Essa bolsa é sensacional, né? Faz toda a diferença, tá? O preço, seis parcelinhas de R$ 29,90. Não dá nem pra acreditar, R$ 29,90. É isso mesmo. Eu achei até que eu tinha visto errado. Seis parcelinhas de R$ 29,00 por dia. Exatamente. Ou você pode pedir através do nosso site, vitrino do artesanato.com.br. Mas se eu fosse você, eu corria pro telefone, liga, o pessoal tá pronto pra te atender. Vão te atender com todo carinho. Vão te contar todos os detalhes que a gente nem tem tempo de falar tudo aqui na TV. Mas eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendida e vai fazer a diferença aí pra você desenvolver o seu trabalho, que vai ser bem legal, né? Então, vamos finalizar essa parte do crochê que eu falei, né? Que é a lateral. Então, aqui, eu fiz a volta de ponto alto pegando por trás, né? Ó. Terminei a volta toda. Eu vou fazer essa lateral aí, essa abinha. Então, eu venho fazendo... É isso aqui, né? Isso aí. Eu venho fazendo, ó, ponto alto em toda a volta. Só que aqui, onde a gente tem aqueles dois, eu continuo colocando dois. Entendi. Tá? Porque essa volta também, ela vai ter que aumentar. Então, você vai seguindo com o pontinho alto e aonde tem dois, você faz dois. Finaliza com o pontinho baixo, tá pronta a tampa. Ela vai ficar assim. Agora, vamos para o segredinho de endurecer, certo? Dona Carmen e seus segredos contando tudo pra gente. Isso. Ó, pra endurecer, já tá tudo aqui. Você vai sempre revestir o seu molde com uma sacola plástica. Tá. Depende do material, né? É. Porque eu entendi, pode ser garrafa, pode ser papelão. Tem que revestir com uma sacola plástica. Sempre com a sacola. Tá. Então, eu vou estar ensinando a tampa. Então, você vai passar o endurece desta maneira. Ó, e mais um segredo. Essa tampa, se você fizer aqui mais uma volta de ponto alto, lá na primeira volta de ponto alto, aí fica duas, você faz dela uma bandeja que é a bandeja de copos. Ah, é. Que depois que tá ali, a gente mostra pra você. Você tem a chance de... A tampa vira uma bandeja. Vira uma bandeja. É uma graça. Será que a gente consegue mostrar, meninos? Vou mostrar aqui? Vou pegar. É que tá cheio de copos. Eu sou um pouco desastrada pra levantar com esses copos. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Calma, que eu consigo com muita festa em derrubar os copos. E a gente tem que mostrar com os copos, né? Pra vocês entenderem. Olha, que charme. Que é, na verdade, a tampa, não é isso? Isso, que é a tampa. Aí você só acrescenta uma volta a mais aqui. Olha que graça, gente. Ó, faz toda a diferença uma bandeja dessa na sua mesa. Então, você aprendeu, na verdade, duas aulas. Duas aulas, é verdade. Foram duas aulas. Bom, gente, então eu passei o endurece, ficou todo branquinho. Tá? Passei o endurece aqui, a peça ficou toda branquinha. E agora... Você tá passando com a mão mesmo. Com a mão, passo com a mão, ó. Aí agora eu só esfrego. Ó. Tá? Esse é o segredo, ó. Tá vendo? Ele sumiu tudo. Agora, mais uma dica. Você falou da bolsa, que é, né? Então, se você vai fazer a bolsa, ela não precisa ser tão durinha. Então, você só passa desta maneira. Só de um lado. Só de um lado. Como eu quero bem firme, que é o porta-prato, eu vou passar dos dois lados. Então, deixo a peça toda branca, ó. Dos dois lados. E faço isso. É o mesmo. Conforme eu esfrego, ele vai absorvendo todo o endurece. Enquanto você faz isso, eu vou dar mais um recado. Eu acho importante eu lembrar pra você que, a partir de agora, você tem a possibilidade. Pra você que tá acompanhando o programa e, de repente, vai dizer assim pra mim, ah, Verena, mas eu nunca fiz, não sei se eu... Pode. Você pode. Só depende de você e da sua iniciativa. Dá uma olhadinha neste kit completíssimo, pra você já começar a desenvolver esses trabalhos. Gente, é um kit que você aprende as peças artesanais de qualquer formato, viu? Com a fantástica técnica do crochê endurecido. E o kit, como eu disse pra você, é completo. A gente já começa mostrando aqui, olha, esses dois DVDs que acompanham são 13 aulas exclusivas pra você desenvolver aí os seus... Dá uns primeiros passos, né, no seu trabalho. Leva também, ó, esses dois rolos de barbante cru. Leva a agulha pra crochê. Eu disse que era completo, né? Vai tudo certinho pra você já começar a trabalhar, tá? E mais, esses seis potes de resina endurece. Lembrando que esse produto é uma exclusividade. É exclusividade nossa, gente. Nós garantimos aí o resultado final do teu trabalho. Então, não corre risco, não. Já que é pra você iniciar, comece da maneira certa, com produto de qualidade, que realmente tem a garantia. De presente, ligou, pediu pro 0800 200 5300. Leva essa linda bolsa também, ó, que bacana. Ou você pode pedir através do nosso site, vitrindoartesanato.com.br. Mas se fosse você, eu ligava correndo, tá? 0800 200 5300. Preço, seis parcelinhas de R$ 29,90. É a grande oportunidade que você tem. E aí, Carmen, a gente tá já no processo que eu tava... É, tamo no processo final. Vamos mostrar agora como ela fica com o endurece. Ok. E como seca, tá? Por que que você tá amassando? Esse é o ponto? A maçã, ó, é o ponto. Ele fica tipo uma massinha mesmo, olha. Ah, então esse é o ponto ideal pra minha peça. Esse é o ponto, isso. Pra ela ficar bem durinha. Ok. Então, a tampa você vai secar. Você vai revestir isso aqui dentro. Ó. Não tem segredo. E é só você ir acertando pra dar todo o formato. Uhum. Tá? Circular. E deixar secar no sol. Ok. Tá? Você vai vestir todo ele aqui dentro. Tá? A gente tá conseguindo ver? Mas eu vou mostrar uma. Tirar aqui, esse aqui, pra gente ver assim? Ó. Ah! A gente entende? Desculpa, deixa eu tirar aqui o pote. Tá na frente esse. Agora você vai ver melhor. O pote. Pronto, agora vocês vão conseguir acompanhar aí, ó. Vocês vão ver melhor, ó. Tá vendo? Tá? Então você deixa secar assim no sol. Então, secou, vai ficar assim. Exatamente assim. Olha aí, ó. Tá? Trabalho finalizado. E depois, isso, depois dessa tampa sequinha, durinha, aí a gente tem aqui a peça maior, que é o porta-pratos, né? Você vai secar deixando essa abertura certinha e pra prender, pra dar aquele movimento, você vai prender com esta agulha. Que é esse aqui. É, que é pra não sair. Ó, é só colocar a agulha aqui, ó. Tá vendo, ó? E dá um pontinho. Deu pontinho, finalizou o trabalho. Deu pontinho, a tampa já tá presa. Posso falar? E pra finalizar aqui esse pontinho, você finaliza ele passando o endurece. Ah, tá. Porque aí o barbante, esse nozinho, ele vai sumir. Entendi. Trabalho espetacular, lindo, vai fazer toda a diferença na sua casa, pra você oferecer pras amigas, pra vender. Ó. Enfim, é a possibilidade que você tem aí de criar, né? Novas peças. E essa é uma peça que vai fazer um grande sucesso, viu? A gente tava conversando. Relação custo-benefício, você pode ganhar muito dinheiro. Carmen, vou ter que me despedir de você. Muito obrigada pela participação, por trazer tantas coisas aí lindas pra gente. Obrigada a você. Encantadoras. E me ensinar também, viu? Eu acho que eu aprendi. Eu vou tentar, depois eu te conto, tá? Tá bom, minha querida. Um beijo, querida. Muito obrigada. Volto sim, tá? Obrigada a vocês. Volto sim. Por favor. Pra mim é sempre um prazer. Obrigada a vocês.